O nosso município, divulgando o nosso município, é Pernambuco, é Rio Grande do Norte, é Paraíba, é São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, lógico, vários municípios. Então a gente fica muito gratificado pela quantidade de pessoas que vêm prestigiar esse evento, é um evento de sucesso, é o primeiro evento, é um teste, é um teste que a gente vai prorrogar cada vez mais o Solonópolis e vai tornar a cidade do motocross. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado, muito obrigado a ti, muito obrigado a meu rei, essas pessoas que vieram ajudar a gente aqui, encamparam esse projeto da gente, acreditaram. Obrigado a Utsu Nogueira, o secretário, que toda hora que a gente bota, toda vez que a gente bota em algum lugar, ele faz a diferença. Não desmerecendo, logicamente, os outros secretários. Mas, Utsu, você é o cara, você fez, me ajudou demais. Muito obrigado de coração pelo empenho que você fez, pelo empenho que você se dedicou. Todo mundo, pessoal da secretaria, todas as secretarias, ajudaram demais a gente. Eu fico muito feliz, estou emocionado, não sei nem como é que eu estou falando aqui. E agora nós vamos ter, de repente, a corrida de cavalo, a inauguração do prazo José Júlio Pinheiro Landim, que é também meu saudoso avô, em homenagem a ele. E se Deus quiser, esse evento, de ontem e de hoje, será a amostra do que vem por aí pela frente. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Então, prefeito, aqui nas mãos do seu secretário, vamos lhe presentear todo o piloto. Ele vem para a corrida, não é pelo poder financeiro, não é pelo dinheiro. Ele vem pelo lindo troféu e o seu, tá aí, presente, das mãos do Hudson para o Webston. Aplausos para toda a organização de Solonópolis, a equipe unida. Agora, o Hudson, peraí, vai presentear o Hudson com um lindo troféu de recordação para a gente fechar e vamos para a categoria MX1. Atenção, categoria MX1, dois minutos para a largada. O marido aqui, vem pra cá. Deixa eu falar com o meu público, o meu povão que está ali. Vamos fechar com chave de ouro. A minha garota placa favorita já vai passar ali.